Vamos de vlog hoje? Eu sou o Chico e hoje você vai me acompanhar no vlog super rápido na cidade Eu vou ver se tem alguns ingredientes lá no mercado E eu vou te mostrar algumas imagens aí Dessa ida lá na cidade Antes, olha só o que que tá por vir Gente, olha, tá vindo Uma chuva na presidão Ainda tá dando pra ver, tá? Porque o celular tá mudando um pouco, mas tá mais ou menos Assim, ó, tá vendo? É assim, ó, tá vindo uma chuva forte A gente tá aqui, ó A gente tá aqui no supermercado, tá? Tá? Comprando alguns itens Eu vou mostrar a parte de limpeza Vê tem gente, tem várias Macas Tá um chuvão lá fora, talvez dependendo da prazer Ou melhor, pra ouvir eu falando Mas tem Muita coisa de limpeza nesse setor aqui Que é de limpeza, óbvio De cá tem esses mops, essas vassouras Esses rodos, tudo de passar Pano no chão Tudo de passar pano no chão, tudo isso, né? Uma coisinha de limpeza Pano de chão Vassoura macia Que eu recomendei em um vídeo anterior Aí Essa vassoura com cerdas de barbante Vassoura não, rodo, nem um mope Né? Então é isso, tá? Vou mostrar mais alguma coisa se der Gente, um arco-íris que o meu irmão mais velho Chamou a gente aqui pra ver Na porta da sala aqui de casa Olha como que tá Que legal, né? Agora Exatamente Seis, né? Dezoito horas e seis minutos Né? Da tarde Ou melhor, dezoito e nove da tarde Chorou bastante, né? Tanto é que nem deu pra gravar um vlog completo pra vocês aí Mas tá aí Vai clima Que vem dali Contorna ali tudo Tem um outro ali em cima, um duplo É isso aí Infelizmente, como vocês viram aí Não deu pra filmar, né? Mais coisas no vlog Começou a chover muito A gente teve que vir Né? Tivemos que vir pra casa Rápido, tá? Porque começou a chover muito Venta bastante A gente mora longe da cidade Então a gente teve que vir correndo mesmo Tá bom, gente? Muito obrigado Fiquemos todos com Deus Inscreva-se no canal Deixe o joinha Compartilhe com a sua família E suas amigas Nas redes sociais Obrigado Fiquemos todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço e tchau